Che, che, vaz e o CN para Apenilx, alemão, o plover do povo Nós cá um alimento de frente, nós cá um alimento de trás Nós cá um alimento de frente, nós cá um alimento de trás Vai, tá, relaxa, tá, 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 vai, tá, 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 relaxa Um minuto, vai, relaxa dois segundos, relaxa Com seu pai, relaxa com tua mãe, vai, e não dá pra parar, calma Primeiro esquema, vamo em cindelê, se sucupira, vamo em sabade Che, nas calma, se a cabeça não regula, o corpo é quem paga Vai devagar, vai devagar, vai devagar, relaxa Com a mix, fui Nós cá um alimento de frente, nós cá um alimento de trás Nós cá um alimento de frente, nós cá um alimento de trás Vai, tá, relaxa, tá, tá, vai, tá, 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 relaxa Um minuto, vai, relaxa dois segundos, relaxa Com seu pai, relaxa com tua mãe, vai, e não dá pra parar, calma Vai, tá, relaxa, tá, 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 relaxa Um minuto, relaxa dois segundos, relaxa Com seu pai, relaxa com tua mãe, vai, e não dá pra parar, calma Vai, 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 vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma